...apoiando a sua equipe. Na verdade os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido, chegam no meio da tarde e ficam nos bares ao redor, né, saboreando aí aquele feijão tropeiro, refrigerante, uma cerveja, e aí faltando 15, 10 minutos pra bola rolar, esse pessoal começa a entrar e isso aqui se torna um caldeirão, João Guilherme. É verdade, veja aí como a turma toda está se movimentando. ...e a bola rola! 0 a 0. Vamos lá, a bola rola, divirta-se, venha com a gente. Vamos juntos. Isso aqui é Fox Sports. Vamos curtir o segundo tempo. Fecha bem ali o caminho grande. Afasta ali a defesa. ... Quando o apito ao árbitro, e o jogo acabou. ... ... ... ... ... ...